Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus, e hoje eu vim aqui para falar de um assunto que no meu último vídeo, quando eu comentei, causou muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas pessoas querendo saber um pouco mais. Então eu vim aqui hoje para esclarecer esse assunto que é o pré-shampoo. O que é o pré-shampoo? O pré-shampoo é uma mistura de produtos, de preferência óleos, de preferência não, sempre óleos, que você coloca no seu cabelo para proteger eles do shampoo. Você pode fazer o pré-shampoo com óleos, com cremes, mas sempre com agentes nutritivos. Você também pode fazer com frutas, sempre com agentes nutritivos. Isso é o pré-shampoo, é uma preparação para o shampoo. Para que serve? Serve exatamente para proteger. Nós sabemos que os shampoos, principalmente os shampoos com sulfato, eles agridem o cabelo. E eu, principalmente, eu venho de um pós-química, e vocês sabem que depois que eu fiz essa química, o meu cabelo ficou muito ressecado, ficou com as pontas muito porosas. Então, toda vez que eu vou lavar o meu cabelo, eu sempre faço algum tipo de pré-shampoo. Para proteger, para enluvar os fios, para dar uma nutrida nos fios, para que eles possam receber o shampoo e não ressecarem. Não ficarem mais ressecados, mais agredidos do que já estão. Eu não estou mais fazendo low-pull, gente. Por quê? Porque eu descobri que tem muitos produtos, muitos shampoos muito bons, que contêm sulfato. Tem muitas máscaras também, muito boas, que contêm um ou outro elemento proibido. Às vezes, uma parafina, às vezes, um óleo mineral. Mas isso não anula o poder dessa máscara. Isso não anula os benefícios que ela tem. Então, eu decidi largar um pouquinho o low-pull. Ainda uso, sim, muita máscara liberada. Ainda uso, sim, shampoo sem sulfato. Mas eu estou focando agora para escolher as máscaras que me trazem mais benefícios. Então, muitas dessas têm, sim, algum elemento proibido. Mas os elementos que elas têm, fora esses elementos proibidos, eles superam. Então, já que eu não estou mais fazendo low-pull, eu preciso muito de uma proteção para o meu cabelo antes do shampoo. E é aí que entra o pré-shampoo. E como fazer? Você pode fazer com óleos, você pode fazer com máscaras nutritivas, você pode fazer com máscaras funcionais misturadas a óleos, você pode fazer com frutas, você pode fazer com ovo, gente. Isso mesmo. A clara do ovo é um excelente reconstrutor. A gema do ovo tem inúmeras vitaminas. Então, você pode colocar, sim, ovo no pré-shampoo. Você pode colocar óleo de coco, óleo de rícino, fazer aquela mistura de óleos, azeite de oliva. Você pode colocar esses óleos aliados a uma máscara nutritiva, ou uma máscara funcional, como o Yamasterol, por exemplo. Amassar abacate, colocar azeite, colocar mel. O mel também é um excelente elemento para estar no pré-shampoo. E você pode estar se utilizando de todos esses elementos para estar preparando o seu cabelo para receber o shampoo. Isso é o pré-shampoo. E olha, gente, ajuda demais. Ajuda muito. Às vezes pode parecer que não, né? Uma coisa que você vai passar no seu cabelo e depois você vai usar o shampoo por cima. Mas ajuda muito. Não deixe o seu cabelo ressecar. É muito bom. Eu faço pré-shampoo todas as vezes que eu lavo meu cabelo. Mas há pessoas que fazem uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou a cada 15 dias. Isso aí vai depender da necessidade que você vê que o seu cabelo tem. Quanto tempo você deve ficar com o pré-shampoo? Bom, eu deixo no mínimo, no mínimo, duas horas o pré-shampoo no meu cabelo. Seja ele só de óleo, seja ele de óleo com máscara, seja ele de fruta com óleo e máscara, do que for. Eu deixo sempre, no mínimo, duas horas no meu cabelo. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós fazemos umectação, é recomendado que a gente fique pelo menos duas horas com óleo no cabelo. Às vezes a gente até dorme, né? Coloca no dia anterior, na noite anterior, dorme com aquele óleo no cabelo e só vai lavar no outro dia. Porque o óleo, ele precisa de um tempinho a mais pra ser absorvido pelo seu cabelo. Então, o pré-shampoo você deixa, no mínimo, duas horas. Você pode passar disso, duas, três, quatro, mas no mínimo, duas horas no cabelo. Eu fiz um pré-shampoo hoje. Lavei o meu cabelo. Eu usei uma máscara muito boa, que depois eu vou resenhar pra vocês. Eu vou mostrar ela no vídeo de comprinhas e também vou resenhar. Usei uma máscara maravilhosa, que deixou meu cabelo, assim, muito legal. Gente, o meu cabelo já deu uma melhorada muito boa. Desde aquele último vídeo que eu fiz, falando pra vocês que meu cabelo tava detonado, pra hoje, eu tô mandando ver nos tratamentos e o meu cabelo já deu uma melhorada muito boa. Eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo no meu cabelo. E hoje, eu lavei o meu cabelo e usei essa máscara. E antes de lavar, eu fiz esse pré-shampoo. E eu vou mostrar pra vocês. Acompanha aí. Eu vou começar usando o óleo de rícino, esse da Salon Line. Você usa o que você tiver. Duas colheres. Desculpe, a minha mão ficou na frente. Agora eu venho com o mel. Eu tô usando colherinha de café, tá, gente? E eu coloco mais duas colheres de mel. Agora é hora do azeite de oliva, extra virgem. Vão ser mais duas colherinhas. E por último, eu venho com o iamasterol. Hoje eu vou usar um creme funcional no meu pré-shampoo. As colherinhas. É só misturar tudo e aplicar nos cabelos. Olha, a mistura ficou assim. E agora, gente, é só aplicar mesmo. Não tem muito critério. É só aplicar procurando focar mais nas pontas e também no comprimento. Não precisa usar esse pré-shampoo na raiz. Não tem necessidade. É pra proteger as pontas e o comprimento. Bom, acabada a aplicação, eu vou colocar uma sacola plástica. Eu tô sem touquinha. E pra você que tá sem touca térmica, tá sem aquela touca de alumínio, que ajuda bastante. É o meu caso, a minha rasgou. Eu dou a dica de colocar uma touca de criança. Uma touca dessas comuns. De frio. É isso que eu vou fazer. Eu tô colocando o saco plástico e agora eu vou colocar uma touca de criança. E aguardo aí mais ou menos umas duas horas com essa mistura no cabelo. Então, meus chuchus, viram? É assim que se faz. Você pode, como eu falei, eu coloquei esses elementos, mas você pode colocar qualquer outro elemento. Você pode colocar óleo de coco, óleo de abacate, óleo de linhaça. Você pode colocar clara de ovo, gema de ovo. Você pode colocar banana, abacate, mel, iogurte, creme de leite. Enfim, gente. Você pode ousar no pré-shampoo. Tudo aquilo que você vê que não vai danificar o seu cabelo e que é super nutritivo, que é super oleoso e que vai ajudar o teu cabelo a não ser agredido pelo shampoo, você pode se beneficiar no pré-shampoo. Então, se joga, trata do seu cabelinho e seja feliz. É esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a divulgar o canal, pra ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que tá precisando tratar o cabelo, que tá fazendo cronograma, que tá precisando dar uma levantada no cabelo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com essa pessoa. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.